Para a estreia da Fernanda, você está pronto? Eu gostei bastante da partida porque a gente se mostrou muito dentro do que a gente treinou, bem coordenada a equipe, bem organizada, durante a grande parte do jogo, acho que mereceu vencer, ganhou quem criou mais, quem teve mais controle do jogo. Foi legal as estreias, não só da Fê, como a da Tavares, o Churrar, a banda entrando, então acho que isso também já reflete um trabalho que em curto prazo elas conseguiram se inserir bem na equipe, e terem uma boa atuação hoje. São jogadores do ponto que vieram para nos ajudar bastante, isso aí a gente tem um grupo maior, o que favorece, a gente tem menos problemas como teve ano passado, a gente espera ter menos lesões também, então isso tudo faz um Corinthians mais forte. E acho que para a estreia, se tratando de estreia, a gente está muito longe ainda do nosso melhor, mas pelo menos em termos de consciência de jogo, de controle, foi legal, o finalzinho só, que foi algumas coisas que eu conversei com os atletas, para simplesmente para os minutos finais, algumas posturas, um pouquinho mais para a gente controlar também na parte defensiva melhor, mas eu gostei bastante, e a gente agora recuperar e treinar para quarta-feira.